Alguém me fez se acreditar que existe amor E o meu coração pisou, pisou E foi isso que estou aqui Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor e pra mim é um risco Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente ainda acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for amor vai dar certo e o tempo vai dizer Se ainda existe amor O amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor O amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar É mais celular Sim O meu coração curar O meu coração curar O meu coração curar Obrigado.